A gente pegou a revolta, foi? Foi, pegou a revolta. Botou dentro da bolsa. Não é tão baixo não, viu? É mais alto que o Zé Maria. Dois revolta aí. Batendo o senhor, né? Foi. Eu estou achando que a Denise e ele pegou essas pragas ali. Estava muito nervoso, eles estavam tudo doidos.